A lei tem o propósito de conduzir os homens a Cristo, dando-lhes o conhecimento do pecado. O argumento a favor do, entre aspas, livre-arbítrio, é que a lei não nos teria sido dada se não fôssemos capazes de obedecê-la. Erasmo, por repetidas vezes, você tem dito, Se nada podemos fazer, qual é o propósito das leis, dos preceitos, das ameaças e das promessas? A resposta é que a lei não foi dada para mostrarmos o que podemos fazer, nem mesmo a fim de ajudar-nos a fazer o que é correto. Paulo diz em Romanos 3,20 Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O propósito da lei foi o de mostrar-nos no que consiste o pecado e ao que ele nos conduz. A morte, ao inferno e à ira de Deus. A lei só pode destacar essas coisas, não pode livrar-nos delas. O livramento nos chega exclusivamente através de Cristo Jesus, que nos é revelado através do Evangelho. Nem a razão, nem o livre-arbítrio podem conduzir os homens a Cristo, visto que a razão e o livre-arbítrio precisam da luz da lei para mostrar-lhes sua enfermidade. Paulo faz esta indagação em Gálatas 3,19 Qual, pois, a razão de ser da lei? Entretanto, a resposta de Paulo à sua própria pergunta é o contrário da resposta que você e Jerônimo dão. Você diz que a lei foi dada a fim de provar a existência do livre-arbítrio. Jerônimo diz que ela tem o propósito de restringir o pecado. Mas Paulo não diz nada disso. Todo o seu argumento é que os homens precisam de graça especial para lutar contra o mal que a lei revela. Não pode haver cura enquanto a enfermidade não for diagnosticada. A lei é necessária para fazer os homens perceberem a perigosa condição em que estão, a fim de que anelem pelo remédio que se encontra somente na pessoa de Cristo. Portanto, as palavras de Paulo, em Romanos 3,20, podem parecer muito simples, mas elas têm poder suficiente para fazer com que o livre-arbítrio seja total ou completamente inexistente. Diz Paulo em Romanos 7,7 Isso significa que o livre-arbítrio nem mesmo reconhece o que o pecado é. Como, pois, poderia chegar a conhecer o que é certo? E se não sabe reconhecer o que é certo, como poderia esforçar-se para fazer o que é certo? E para você que chegou até aqui, muito obrigado! Deixe seu like e se inscreva. Até a próxima leitura!